Malu já esteve aqui no Cabide Fala, na época de todos os musicais, mas de lá pra cá já teve algumas coisas, né Malu? E agora tá revivendo um momento único nessa fecheira, né? Sim, eu tô fazendo assim. Conta pra gente, como é que você falou? Ah, eu falo que esse festival é muito grande, né? O áudio está em 40 anos, e tudo que a minha vida começou com essa vontade, e também foi atrás, e toda minha parceria com ele também. Então, falou que esse festival é novo, e a gente tem que segurar pra não chorar, tanto é com a Larissa, que a gente fica super emocionada. A Larissa Manoela também fez essa montagem em 2008. Pois é, e estou com vários colegas excelentes, então vários amigos. Então, eu gostaria de estar com uma galera que é muito feliz, muito feliz, muito feliz. E Malu, que se não fossem eles, você não toparia? Não, gente, porque a gente montou em muito pouco tempo. Então, é uma personagem que eu canto muito e falo muito bem inteira. Então, eu acho que se eles confiaram em mim pra isso, com meus pais, eu também confio em mim. Então, eu confio mais em mim, que eu confio mais em mim. Então, graças a eles, eu confio mais em mim. E conciliando novela, né? Também, por isso. Sim, então, por isso. Mas tem que sair de algum momento. Então, eu vou poder chamar a graça de alguém pra me confiar em todos. E vamos trazer um convite pra galera do Cabu de Fala? Gente, a galera do Cabu de Fala vem quando o dia não recebeu. Ó, o serviço tá aqui embaixo. Por favor, ó. Não dá pra perder, né? Dó, Mi, Dó, Mi, São três notinhas, vamos seguir. Dó, R, Mi, Dó, Mi, Dó, Mi pra Sol, La, Si. Bom, eu vou facilitar as coisas. Presta bastante atenção. Dó, é pena de alguém Ré, eu ando para trás Mi, assim eu chamo a mim Lá, de fato eu sofro a paz Sol, que brilha no verão Lá, é lado pra fundar Sim, indica a condição E de novo vem o tom É pena de alguém Ré, eu ando para trás Mi, assim eu chamo a mim Fá, de fato eu sofro a paz Sol, que brilha no verão Lá, é lado pra fundar Sim, indica a condição E de novo vem o tom É pena de alguém Ré, eu ando para trás Mi, assim eu chamo a mim Fá, de fato eu sofro a paz Sol, que brilha no verão Lá, é lado pra fundar Sim, indica a condição E de novo vem o tom Sol, do, re, mi, fa, sol, la, si, do Sol, do Mas então é isso que você chama de música? Dó, ré, mi, fa, sol, e etc? Não! Dó, ré, mi, fa, sol, do, etc São as ferramentas que nós usamos Para construir uma canção Com essas notas na cabeça Nós podemos contar milhões de melodias misturando tudo bem assim sol, do, la, fa, mi, do, re agora eu faço isso sol, do, la, fa, mi, do, re sol, do, la, fa, mi, do, re sol, do, la, fa, mi, do, re agora a gente junta tudo sol, do, la, fa, mi, do, re sol, do, la, fa, mi, do, re então a gente coloca palavras uma sílaba pra cá, barulho assim quem as notas sabe se cantar tudo é o fim quem as notas sabe e sim tanto como é o fim agora a pena te abri pra eu me para trás e assim chama-me para a paz só só que não não é o fim que é o fim para a paz se não 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 É a fuga até o fim Joga a pena de alguém Já é o ano para trás E assim eu chamo a mim Ah, de fato eu sou capaz Sou de brilhar no verão Ela tá com dor E assim eu chamo a mim Música Gabriel, a gente viu uma cena agora, um musical promete, hein? É, que bom! E ver que você tá sempre fazendo teatro, que eu já li que eu ia fazer uma S no Colô e agora fazendo musical, né? É diferente disso que você já fez, não é? Ah, é? Nunca tinha feito musical, mas tinha muita vontade de fazer. Sempre admirei os atores de musical, de ópera e adorei receber os vídeos. Porque além de ter uma peça muito bonita, você trabalha com a gente e tem muito know-how nessa área, né? Então eu tô me sentindo muito no parado, sabe? Tô me sentindo. E os atores são muito generosos, tem sido muito generosos, sabe? Tão me ensinado, tem me dado toques excelentes. Tô bem feliz que eu tô feliz. Um dos atores a gente já comentou, é o Marcelo Cerrado. Além dele, os dos Guilherme, nove anos depois de poder paralelo, olha o trio rupitando a Perú. É, muito legal, né? Muito legal. Pô, é o tanto do tempo depois, né? Pô, quase dez anos. E foi um novelão nesse trio. Muito legal mesmo. E com os Guilherme, eu tinha feito o Cadigo em 1990. Caramba! Aquela versão perulares? Exatamente. Que legal. Que legal. Então dá todo um gosto de... se é Vival e não... Aquilo que a gente falou, né? Da válvula assim é o... uma é brincada, o outro é leve. Gabriel, uma pergunta bem complicada que eu acho. É o top 3 do personagem favorito. Dá pra fazer? Não, é difícil, né? É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Tudo bem, a gente passa. E pra finalizar, Gabriel, dá pra contar um pouquinho da Ministaria do Linhares que venceu por aí não vem? Foi super legal. Eu terminei antes de ontem a gravação. E... A gente ficou uns cinco meses, né? Inclusive, esse último mês eu fiquei conciliando a gravação fazer ensaios aqui. Foi super bacana. É... Eu acho que eu já fiz vários personagens que estão ficando na área. Eu adoro os textos dele. E... E acho que vai dar um planar essa série, viu? A gente também tem esse filme. Pra quem acha? De cinco minisséries que faz falta cinco meses. É, cinco meses. É, cinco meses. Cinco personagens. Através de capítulos. É. Média quinze centímetros de capítulos. O personagem é um cara muito poderoso, muito rico. É... É um industrial de uma cidade pequena. É um tipo de cara que... É... 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 Manda e desmanda a duas pessoas da região, inclusive dos políticos. Então, quando um crime acontece por ali, ele é um dos principais suspensos. Ele é... Ele é... Suspente, né? Ele é... E não foi assassinado. Isso é muito preconceito. Muito bom, sabe? Que faz da merda que faz. É... Quero finalizar com o vídeo pra galera. Quarta-feira a gente tá estreando aqui no Teatro Renault. Aparece. Uma peça que tá muito legal. O serviço tá aqui embaixo. Não dá pra fazer. É... Obrigado. Isso tá legal.